Como é que é pessoal? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao primeiro dia de gravações do disco novo da Madame Cláudia Pascual. Quando se transforma num blogger é do hip-hop. Estou a começar a falar assim como é que é pessoal. Aí está ela! Yeeeey! Estamos aqui a fazer as últimas montagens. Vou-vos apresentar a equipa que temos para fazer este acontecimento. Obviamente, Madame Cláudia Pascual. Prove-se. Yeah, yeah, yeah. André, da Guitar Player. Aqui nos controles principais, Mestre Numo, afinar as últimas afinações. Artur, Daniel, aqui a cumprir a parte técnica. Lá dentro já temos o nosso mano Diogo Alexandre. Diogo Alexandre está pronto a gravar ó para ele. Diogo, manda aí um props. Ele sabe. Já vos apresentei o produtor deste disco. O Sr. Tiago Bittencourt, acabado de chegar de Rio de Janeiro. Yes, yes, yes. Então, não diga-se. Um microfone para que ela vá-se lá saber se não se usa. Mas quantos microfones é que ela precisa por ukuleles? Não. Não, esquece. Não é? Mas porquê já leva a um. Mas porquê já leva a um. São beta-técnicos a decidir as tuas cenas, Cláudia. Estou a tentar perceber que é só passar na vossa menina. Pois não. Vale a pena montar o microfone de mim? O quê? Para o ukulele? Vamos fazer. Vamos fazer. Já está a gravar? Já está a gravar? Ah, isto é horrível. Isto é assim, não gosto nada disto. Tem que ser assim, exato. Este é o Diogo Alexandre. Tenho o pior nome de sempre. Mas traz uma caneca de casa para beber café. Portanto, sim. E finalmente, olha aqui. Martim. O Martim com um baixo inacreditável. Já, fui recuperar o meu baixo e... Oi? Desculpa. Esqueci-me do meu café. Esta é a sala da bateria. É onde se gravam as baterias. Neste momento, o Diogo Alexandre está a afinar os últimos pormenores da bateria. Ele é um baterista profissional. Vem do Norte. Não sei bem de onde. É viking. Foi veio de barco. Veio de barco. Aqui para dentro, temos a sala de captação. Aliás, a Regi. Que neste momento também vai ser sala de captação. Está aqui o Nuno a afinar os últimos pormenores. Vamos visitar a sala da Cláudia. Está aqui. Reparem que da sala da Cláudia nós conseguimos ver também a sala do Diogo. E o Botanca estava a gozar agora comigo. O que é que ele estava a fazer? Porque eu estava a fazer tipo... Ai! Portanto, esta é a sala onde a gente estava ainda agora. Estão a ver? Está ali o Diogo Alexandre. Esta sala é muito fofinha, é muito cozy. É cozy, não é? E chega lá para desligar ainda mais os luzes e ficar assim na cena mesmo. Os candeeiros. Fofinha. Pois é. Mas eu não gosto. Eu gosto de luz. Então, pronto. Até já, Cláudia. É ele que está... Ouvimos, ouvimos. Ouvimos, ouvimos. Ouvimos em França não. Porque é como é que fizeste isso? Deixa logo atento. Ah, está bem. Está bem, está bem. Tentar o corde até o fim, mas deis logo para os pratos. Pessoal, it's a rap na primeira música, está à varrida uma, é meio-dia. Eu acho que esta canção que vamos gravar agora é o segundo single deste disco e não sei porque é que nem foi o primeiro, sabes? Porque o melhor, guarda-se para a segunda vez. Ohhhh! Também é esse mundo, cara. Martim. Não sei, 17. Prontinho é fácil, chaval, que eu não ando aqui a brincar, não. Não ando aqui a brincar, não. Não vai, mas deixa eu te falar é... Eu sou o que eu estou dizendo. Vai, pode ser mais fácil. Vai ser a última coisa a gravar. Depende de como correr, vai se faz. Em que ponto é que estamos, Cláudia? Em quê? O que é que está a acontecer para as pessoas que têm a ver em casa? Estamos a fazer um range. O que é que é fazer um range? É isto, não é? Há dúvidas e estamos a tentar regatear velhas. Não tenho a certeza que seja assim que se usa as fones. Oh, Cláudia, mas peraí, quem é que está a produzir o teu disco aqui? Oh, Camões. Camões? Este é um momento muito importante do nosso dia. É um momento em que encomendámos o nosso almoço. Pessoal, o que é que vocês encomendaram para comer? Podes pedir com picante ou não. Este molho eu pedi guacamole. Com picante. A razão pela qual o burrito é o melhor alimento em qualquer situação, sobretudo em ambientes de estúdio, é porque é super completo. Repare, isto é um... Isto não está a focar, caralho. Por favor, por favor. Hidratos, proteína. Depois também tem fruta, neste caso manga. Guacamole que tem gorduras boas. Um bocadinho de... Bombo? Oh, o teu! Ah, 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 o que é isto? Já toquei nele. Eu acho que é desviado, pá. O que é isto? Experimenta aí. É pá, desculpa. Ai, 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 ai. Eu não vi o salmão nas pokers. Optaste porquê? Este é em bom aspecto. É um pokers? Sim. É um boxe, devia ter pedido isso, pá. É de salmão. Esse é o das amoreiras? Isso foi o que te passou pelas mãos e tu não quisestes. Ouvi imagens de coisas que não apetecia comer, mas não sabia se tinha salmão, não reparei nisso. É pá, tu escolheste mal então, foste só imitar o Martinho e o seu burrito. O que é que aconteceu? Pessoal, isto para mim é um rap por hoje, eu vou ficar por aqui porque agora tenho que ir fazer outras coisas. A Mães vai continuar a fazer a... Camões! Bom, adeus malta, obrigado. Continuem um bom trabalho sem mim.